É isso, bom, tem um outro caso que aconteceu na semana passada, a gente acompanhou durante a semana inteira e agora vem uma atualização. Você aí de casa que acompanha o Jornal Mais Maranhão, você lembra do caso de um homem que perdeu a vida por causa de uma discussão, por causa de uma pipa? Pois agora tem a atualização do caso, pode voltar a Valéria na tela para ela seguir explicando porque agora o acusado está preso. Exatamente, e esse caso também aconteceu no município de Açailândia. A polícia estava fazendo todo o processo de investigação, esse caso aconteceu no último domingo, lá em Açailândia, na Vila Idelmar. A polícia estava fazendo as investigações para identificar o autor do crime, conseguiu identificar, nesse final de semana ele foi preso pela polícia do 16º Batalhão pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. A gente está vendo a imagem aí, esse é o principal suspeito de ter cometido o crime. E aí as informações da polícia é, gente, que o caso aconteceu por causa de uma discussão por uma pipa. Segundo as informações da polícia, que foram passadas por testemunhas, a vítima, um jovem, teria ido até a casa do suspeito para buscar uma pipa que havia caído lá na residência. Na ocasião, ele acabou pisando em cima de uns pés de feijão de propriedade da família, e isso teria gerado a discussão, e aí logo depois a vítima foi esfaqueada e não sobreviveu. Então a polícia fez as investigações, chegou até esse homem de 31 anos que não teve a identidade revelada, mas segundo a polícia as investigações continuam, porque a polícia acredita que uma outra pessoa, um outro homem, também tenha participado do crime. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.